As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Na tarde dessa quarta-feira, 16 de dezembro, Kleber Ademir dos Santos Flores, o vulgo Pelanca, foi novamente preso pela Brigada Militar após assaltar a sorveteria Vieira, na Avenida Cis Brasil. O indivíduo, que tem diversas passagens pela polícia, foi libertado ontem do presídio estadual de Camacuã. Depois de agredir os proprietários do estabelecimento, Pelanca tentou fugir, mas foi contido por populares. Ele ainda assim conseguiu escapar, mas foi logo preso pela guarnição da Brigada Militar. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia de Tapes, de onde será conduzido novamente ao presídio estadual de Camacuã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto